Foi autorizado o envio de mais de 4 milhões e meio de reais para cinco municípios no estado do Acre, que enfrentam problemas com as inundações. A capital, Rio Branco, além de Chapuri, Epitaciolândia, Sena Madureira e Assis Brasil, vão receber os recursos que devem ser usados para ações de socorro, assistências vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Esse valor se soma aos 2,5 milhões de reais que foram liberados na semana passada para Rio Branco. E os segurados da Previdência Social que moram ou recebem benefícios em Chapuri terão pagamento antecipado para o dia 25 do mês, durante seis meses, a partir de março. O mesmo já foi feito com Rio Branco e Brasileia.